bom dia tá aqui no pedal hoje aqui o gesso ele tá lá na frente eu tô tentando gravar e pedalar ao mesmo tempo olha aí aqui eles desmataram essa área aqui aqui eu chamo esse caminho aqui de dois pinheiros porque tem essa floresta de pinos aqui pinheiro, pinos e logo ali tem uma oca muito bonita também, grande mas a maioria é eucalipto e esse creche aqui é muito bonito e a gente tá bem longe de casa a gente vai conhecer uma represa aí num lugar desmatado aproveitando a descidinha e o motorzão aqui funcionando aqui tem uma área desmatada já vim aqui ver o cara pulverizando aqui ela vai lá naquele canto e aqui nessa curva aqui eu salvei uma cascavelzinha e se acropelada logo que eu fiz essa curva aqui ela tava morcegando aqui tomando um solzinho aqui ou atravessando dali pra cá e vinha vindo um caminhão aí eu peguei pedi pra ele parar ele passou ali do lado inclusive eu tenho que divulgar esse vídeo e aí ela foi pra beirada aqui é um vídeo aí que eu tenho que achar onde que eu coloquei nos arquivos lá mas olha as coisinhas que a gente vê aqui no pedal o tio Gerson tá lá pra frente acelerar o passo aqui pra acompanhar ele olha a bicicleta olha cadê o tio Gerson olha esse creche de de pinheira aqui que coisa linda a gente só vê eucalipto quando vê um creche diferente opa aí parou para a magrela olha tipo um bosque e aí tio Gerson olha que que diâmetro desses pinheiros aqui isso aqui sempre que você anda na floresta você vai ver um creche de pinheiro porque a maioria é eucalipto olha isso olha que lugarzinho ali é a curva da cobra eu chamo de curva da cobra porque o cascavel do vídeo que eu falei e olha aqui que lugar que a gente tá aqui irmão longe afastado aqui é gostoso de andar porque embora seja longo longe o caminho olha lá o desbravador lá é pleno você andar então é longo o caminho o percurso mas rende mas rende vamos continuar então esquecer o seu boné ali atrás ou não não é seu boné ali ele tá suave hoje Jairo você mapeou esse caminho bem suave mesmo é mas a hora que ela chegar lá naquele fundo lá lá naquele fundo lá em cima que tiveram aquele topo lá a gente vai virar à esquerda vai pegar onde eles desmataram que tava colhendo lá ir pra uma represa e dessa represa retomar o caminho lá da 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 pegreira e da pegreira a gente é um trechinho outro assim de subida tem mesmo é tô falando assim no geral tá bom é olha a altura desses pinheiros olha o diâmetro disso legal andar aqui no pinos que cai essa palha aqui e você vê tudo embaixo embora tenha cobra tenha cobra que ela fica mimetizada aqui nessa olha o diâmetro disso olha a altura ela fica mimetizada que é da cor do solo enfim as coisas que a gente vê aqui vamos continuar olha olha a casca olha o diâmetro disso você não consegue abraçar é muito bonito esse bosque aqui é muito bonito esse trecho aqui e rende né porque é pleno não tem subida não tem areião é isso vamos que vamos roleia aventura se inscreva comente compartilhe prestigie o canal a magrelona e acione o sininho é isso roleia aventuras tchau trinta tchau tchau Obrigado.